Música São em fase de desenvolvimento nos Estados Unidos. Conforme documentado pela Força Aérea Americana, as bombas nucleares B61-12, destinadas a substituir, a partir de 2020, as atuais B-61 instaladas pelos americanos na Itália e em outros países europeus, estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos. Conforme documentado pela Federação dos Cientistas Americanos, a FAS, a bomba B-61-12 não é apenas uma versão moderna da B-61, mas uma nova arma nuclear. Tem uma algiva nuclear com quatro opções de potência selecionáveis, com uma potência média equivalente à de quatro bombas de Hiroshima. Um sistema de direção que permite desengatá-la longe do alvo, a capacidade de penetrar no chão para destruir os bunkers dos centros de comando é um ataque nuclear à surpresa. As B-61-12 que os Estados Unidos estão se preparando a instalar na Itália são armas que reduzem o limiar nuclear, tornando mais provável o lançamento de um ataque nuclear a partir da Itália, expondo assim o nosso país à represália nuclear. De acordo com as estimativas da FAS, os Estados Unidos atualmente detêm 70 bombas nucleares B-61 na Itália, das quais 50 na base de Aviano e 20 na base de Guedi-Torre. Tem 50 bombas na Turquia e 20 tanto na Alemanha como na Bérgica e na Holanda, com um total de 180 bombas. Mas ninguém sabe exatamente quantas B-61 serão realmente substituídas pela B-61-12. Fotos de satélite publicadas pela FAS mostram que, com vista à instalação de bombas B-61-12, já foram feitas mudanças na base de Aviano e de Guedi-Torre. A Itália, que faz parte do Grupo de Planejamento Nuclear da OTAN, fornece não apenas o seu território para a instalação de armas nucleares, mas também, como demonstra a FAS, pilotos treinados em ataque nuclear, com caças italianas sob o comando americano. Desse jeito, a Itália desrespeita o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, assinado em 1969 e ratificado em 1975, que em seu artigo 2 estabelece cada um dos estados que não são militarmente nucleares e que fazem parte desse tratado, compromete-se a não receber de qualquer entidade armas nucleares ou outros dispositivos nucleares explosivos, nem de ter o controle, direto ou indireto, sobre tais armas ou dispositivos explosivos. A Itália refiuta, ao mesmo tempo, de aderir ao Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, que, apesar de ter sido votado pelas Nações Unidas por uma maioria de 122 estados, é boicotado e impedido por parte da OTAN, da qual a Itália faz parte junto a outros 28 estados. Exigimos que a Itália deixe de violar o Tratado de Não-Proliferação e, de acordo com seus termos, solicite aos Estados Unidos que removam imediatamente qualquer arma nuclear do território italiano e que parem de instalar novas bombas B-61-12 e outras armas nucleares. Exigimos que a Itália adira, simultaneamente, ao Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, votado por uma grande maioria nas Nações Unidas, o qual se compromete a não produzir ou possuir armas nucleares, a não usar ou ameaçar usá-las, não transferi-las ou recebê-las, direta ou indiretamente, com o objetivo da sua eliminação total. Libertar o nosso território nacional das armas nucleares, as quais não ajudam a nossa segurança, mas, pelo contrário, nos expõem a riscos crescentes, é a maneira concreta através da qual podemos ajudar a desativar a escalação nuclear e a conseguir a completa eliminação de armas nucleares que ameaçam a sobrevivência da humanidade. As armas nucleares que ameaçam a sobrevivência da humanidade. Legenda Adriana Zanotto